Os equipamentos que estão nesta sala no aeroporto municipal de Pato Branco compõem o IPTA, Estação Prestadora de Serviço de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo. O operador, Wanderlei Rodrigues, é servidor de uma empresa contratada, que tornou possível a reativação da estação. O dinheiro para isso foi doado por um grupo de empresários de Pato Branco, ao todo 107 mil reais. A IPTA é fundamental para a aviação regional. Ela é responsável pelo Serviço de Informação de Voo e Alerta para todas as aeronaves que passam no nosso espaço aéreo, num raio de 50 quilômetros, do chão até 4 mil metros. Então, todas as aeronaves que pousam em Pato Branco ou cruzam esse espaço aéreo, elas recebem a prestação do serviço da IPTA de Pato Branco. O operador do sistema passa todas as informações para os pilotos que estão sobrevoando a região. Ele recebe informações meteorológicas a partir de uma estação meteorológica de superfície que nós temos. Então, nós temos o vento, a pressão e a temperatura. Tudo isso é informado para o piloto, assim bem como as condições de tráfego aéreo. Se tem um avião perto, se tem um avião mais longe, um avião mais baixo, mais alto. Se vai coincidir, convergir com a rota do avião. Então, são informações de tráfego aéreo. Os voos comerciais regulares de Pato Branco para Curitiba e da capital do estado para Pato Branco iniciaram em janeiro de 2018 com a reinauguração do aeroporto municipal. Permaneceram até agosto do mesmo ano uma vez por semana. De lá até o dia 23 de março de 2020, os voos eram realizados seis vezes por semana, menos aos sábados. Uma média de 55 passageiros por voo. Um serviço que deu certo, mas foi suspenso por diversos motivos. Por falta de calibrações nos equipamentos, por falta de efetivo operacional, falta de documentações técnicas a serem entregas e com inspeção nos órgãos fiscalizadores marcada. Então, achou-se um meio mais seguro de solicitar a suspensão da rádio, dos serviços da rádio. Uma vez que também não tínhamos mais os voos regulares, estávamos suspensos por conta da pandemia, então foi suspensa os serviços de informações da rádio Pato Branco. Com a contratação da empresa especializada e a calibração dos equipamentos, os voos comerciais a partir do aeroporto municipal de Pato Branco já estão sendo possíveis novamente. Com a reativação da rádio, voltam as operações. Nós estamos aptos para voltar com as operações dos voos regulares que acreditamos acontecer nos próximos dias, no máximo, no próximo mês.